Bom, pessoal, bem-vindos de novo aí ao Covid-20, seminário da sua quarentena. Não se esqueçam de inscrever no canal, curtir, ativar o sininho. Temos hoje a apresentação do Luciano. É um prazer que você esteja aqui, Luciano. O Luciano foi meu aluno em algumas disciplinas e foi uma figura aí importante na concepção e no desenvolvimento do curso de categorias. E é isso, hoje ele vai falar sobre dinâmica forte de sistemas dinâmicos não autônomos através de semi-grupos Skill Project. Obrigado por você ter aceitado o convite de participar e vamos lá. Opa, obrigado. Bom, é isso. Eu faço mestrado agora aqui no ICMC. E hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu trabalho, que é sistemas dinâmicos não lineares. Bom, primeiro eu queria esclarecer que a ideia do seminário ela não é provar um grande resultado ou um grande teorema. O que eu queria era mostrar uma abordagem para um problema que é bem complexo e que é uma abordagem que eu acho muito bonita e bem sofisticada, assim. E o jeito que eu quero fazer isso, eu dividi aqui em cinco tópicos. Eu pretendo abordar os três primeiros hoje e os dois últimos num próximo seminário. que é o seguinte, esse primeiro seminário, então, não vai ser sobre essa abordagem, vai ser um... eu quero apresentar a área, assim. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é um sistema dinâmico. Vou apresentar o que é um semi-grupo, né? Que é uma classe específica desses sistemas dinâmicos. E aqui, nesse segundo tópico, eu vou falar uma série de resultados que nós temos para semi-grupo. No entanto, de novo, esse não é o meu foco. Então, por exemplo, eu não vou provar esses resultados. O que eu quero é mostrar que a gente tem um entendimento bastante fino de semi-grupos e que seria muito bom se a gente tivesse... se a gente tivesse esse mesmo entendimento para o conjunto complementar dos semi-grupos, que são os sistemas dinâmicos não autônomos, né? Então, aqui eu vou entrar depois na teoria não autônoma. E a minha intenção é conseguir dizer para vocês qual que é... o que é que muda, em essência, quando eu passo da teoria autônoma para não autônoma. Então, é expor o problema. E, bom, aí no tópico 4, eu quero mostrar como que a gente resolve esse problema, como que a gente ataca esse problema de um jeito bem moderno, que é criando um monte de objetos novos e transformando a teoria autônoma em algum sentido na teoria... Desculpa. Transformando a teoria não autônoma em algum sentido na teoria autônoma. E a gente vai conseguir recuperar alguns resultados de uma teoria que a gente conhece bem. Por fim, no tópico 5, eu vou falar um pouco sobre alguns resultados que eu tirei recentemente e que vão ser publicados já já, assim. que é, enfim, que é uma aplicação, né, do... do... do sistema de Dynamics Q-Product. Enfim, então é isso. A princípio, né, o teto desse seminário é de uma hora e meia, mas eu programei ele para durar mais ou menos em 50 minutos. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me interrompem e perguntam, porque tempo não vai ser um problema, assim. E, enfim, eu acho que vai ter bastante informação. Bom, então primeiro a gente vai começar falando o que é um sistema dinâmico. Bom, intuitivamente é isso. Você tem uma variável que ela pode descrever uma série de quantidades físicas, biológicas, econômicas, químicas. E você quer prever o valor dessa variável no instante futuro. Certo? Bom, então você denota o espaço de fases, xão, como sendo o espaço de todos os possíveis valores que x pode tomar. Então, por exemplo, se a variável representa a posição de um corpo no espaço, então meu xão vai ser R3. Se, por outro lado, a variável representa uma distribuição de temperatura num corpo dado, sei lá, pode ser uma barra de metal, por exemplo, então meu xão vai ser o conjunto das funções contínuas desse corpo para R. Isso quer dizer que o x pode ter dimensão finita ou infinita nos casos em que ele faça sentido eu falar de dimensão. Então, pode ser um objeto bastante geral. Em geral, a gente vai assumir que esse xão vai ser um espaço métrico, mas dentro da teoria, muitas vezes a gente precisa assumir que ele é um espaço de bana, porque a gente precisa da estrutura vetorial. Mas não vai ser o caso agora. Então, como que a gente formaliza essa ideia? A gente faz isso através de uma família de operadores, que são esses S e TS. Esses dois índices que a gente tem, eu preciso que o T seja maior ou igual a S, porque eu quero colocar a ideia de tempo. Então, eu quero colocar a ideia de que eu estou num momento, num instante S, e eu quero evoluir um certo ponto até um instante T. Essa família de operadores vai ter que sair de x e chegar em x, e cada um deles precisa ser contínuo, que eu acho que eu esqueci de escrever aqui. Mas a ideia de cada um deles é essa, né? Então, o que significa esse S de TS? Dado um ponto X, que eu estou dizendo que, olha, a variável, ela vai de x no instante S. Então, depois que eu avarie o semigrupo, desculpa, o sistema dinâmico STSX, eu ganho o valor de x, que inicialmente estava em S, no instante T. Então, é isso. Eu evoluí x de S até T. Essa família, ela vai precisar de algumas coisas. O STT é a identidade? Isso. Eu vou falar já já sobre isso. Ah, ok. E, bom, essa família, ela vai precisar seguir algumas condições de compatibilidade, né? Que eu vou falar já já. Em particular, o Hugo já explanou uma delas aí. Mas antes, alguma nomenclatura. Que é, eu posso tomar o T e o S como sendo inteiros. E aí, nesse caso, eu vou chamar o sistema dinâmico de discreto. Se eu tomar a T e S em R, então eu vou chamar o sistema dinâmico de contínuo. Aqui a gente vai assumir que eles são contínuos, mas os sistemas dinâmicos discretos, eles são bem importantes até na teoria contínua. Quando a gente está falando sobre cotomia exponencial, que é um negócio bem mais para frente, a gente precisa, muitas vezes, tomar discretizações dos sistemas contínuos e provar resultados para esses discretos e depois levar de volta para contínuos. Então, não são duas teorias completamente disjuntas, assim. Mas, enfim, a gente vai assumir que são contínuos agora. Então, bom, vamos à definição, de fato. Então, se eu tenho lá o meu espaço métrico, C de X vai ser o espaço das funções contínuas de X em X, então, uma família S, T, S, onde T é maior ou igual que S, ela edita um sistema dinâmico se ela satisfaz as seguintes propriedades. Então, primeiro, que o Hugo tinha falado, S, T, T em X tem que ser igual a X. Isso significa que S, T, T é sempre a identidade para todo T. Isso faz sentido com a intuição, que se eu tenho X, eu sei que a variável vale X no instante T, então, quando eu evoluir até T, ela vai continuar valendo X. Porque, enfim, eu estava em T antes, ele precisa ficar parado. A segunda propriedade é de que, se eu quero evoluir uma coisa de S até T, eu posso parar no meio e depois continuar. Então, eu posso evoluir primeiro de S até U, e depois de U até T. Isso vai ser exatamente evoluir o espaço de fases de S até T. E, além de tudo, eu peço que essas famílias, que essa família seja contínua com relação aos parâmetros T, S e X. Então, não vai ficar dando salto por aí. E aí, tem uma família específica desses sistemas dinâmicos, que é quando acontecem isso aqui. O S de T, S é a mesma coisa do que o S de T menos S, zero. O que isso está dizendo? Isso está dizendo que, para eu ver a evolução de um espaço de fase, basta o tempo transcorrido, e não exatamente o tempo inicial e o tempo final. Então, por exemplo, se eu quero ver, eu tenho um espaço de fase, e eu estou falando que, ah, eu ver, dado um ponto, né, eu ver de onde que ele vai, do tempo 2 segundos até 5 segundos, é a mesma coisa do que se eu tivesse avaliado do tempo zero até o tempo 3, por exemplo. Então, não importa, a priori, qual que é o tempo inicial que eu estou tomando e o tempo final, só o tempo transcorrido. Nesse caso, a gente chama o sistema dinâmico de autônomo e... ou então semigrupo. Eu vou usar semigrupo porque é o que uso em geral. Do contrário, se importa qual que é o tempo inicial e o final, e não só o transcorrido, então a gente vai chamar esse sistema dinâmico de não autônomo e... ou processo de evolução. Eu também vou usar o termo processo de evolução. Me permite falar uma bobagem, mas é muito curioso como os dois primeiros axiomas parecem funtor, né, tipo, não sei se o Gross concorda assim, mas é meio que você está pondo ordem, como se fosse um possete no tempo, assim, e os dois primeiros axiomas, o primeiro axioma é o quê? Tipo, o funtor é identidade? É, eu nunca encontrei uma análise categórica dessa área, mas eu imagino que dá para fazer, então fica o convite. Bom, então é isso. E agora faz mais sentido um pouco o que eu expliquei no comecinho, né, que era... Primeiro eu vou falar bastante sobre semigrupos, eles são bem mais simples, porque, enfim, só importa o tempo transcorrido, no entanto, eles são igualmente ricos, né, são até mais ricos, na verdade. Bom, uma coisa interessante é que se eu quero ver qual que é o comportamento assintótico de um sistema dinâmico autônomo, então, tanto faz se eu estou tendendo o T para infinito ou S para menos infinito, porque qualquer um dos dois casos, né, a distância entre eles está aumentando e como só o que importa é essa diferença, então eu vou ter o mesmo comportamento. Isso não vai acontecer para o processo de evolução e mais à frente vai ficar claro porque eu fiz esse destaque. porque é bem importante. Não, calma, o que não acontece com o processo de evolução? Com o processo de evolução? Não é a mesma coisa eu avaliar quando T vai para infinito e S vai para menos infinito. Pode dar comportamentos diferentes. Você tem alguma intuição física disso? É, mais à frente você vai ver por quê. Beleza, beleza. É porque agora eu vou focar nos semigrupos, e aí eu vou entrar nos processos de evolução depois. Tá bom, tá bom. Tá, então vamos focar no semigrupo, né. Já que só importa o tempo transcorrido, então não faz muito sentido, na verdade é desnecessário, né, que eu use dois parâmetros para definir aquelas famílias. Então, eu posso, dado um sistema dinâmico autônomo, eu posso definir uma família T, de T, que é igual a S de T zero. Ou seja, é uma família que na verdade ela só conta de quando começou em zero, as evoluções de zero até um certo tempo T. Porque a gente já viu que é só o que importa, né, pelo menos as contas, esse tempo transcorrido. Isso significa que a gente podia ter, desde o começo, ter definido o que é um semigrupo de uma forma independente do que é um sistema dinâmico em geral. Inclusive, nos cursos, pelo menos o curso que eu fiz aqui, é o que acontece, em muitos livros, é o que acontece também. Você define primeiro o semigrupo, faz a teoria de semigrupo, e depois você mostra o que é um processo de evolução, né. Mas bem, um semigrupo é só um caso particular de um processo de evolução. Então, se a gente tivesse começado por semigrupo, a definição seria essa, né. Dado uma família, T de T, então agora só tem um parâmetro, ela vai ser um semigrupo, né, contínuo, estou assumindo que é contínuo. Se o T0 de X é igual a X, ou seja, o T0 é a identidade, se eu transcorro zero tempo e ele fica parado, se eu quero ver a evolução de T segundos e depois mais S segundos é a mesma coisa do que eu vejo de T mais S, desde o início, e eu peço continuidade com os parâmetros. Esse é só um caso particular, né, da definição anterior. Bom, dessa forma, então agora tentando visualizar melhor, vê essa função aqui, né, que ela pega T, tipo fixado um X, ela pega T e leva em T, T de X. O que ela está fazendo é descrevendo a evolução desse ponto X como se fosse uma espécie de curva, certo? Só que é uma curva que ela toma valores em R+, ou seja, ela só começa do zero. E bom, e onde é que entra em geral as equações diferenciais, né? Aqui todos os meus exemplos eu vou usar EDOs, mas não precisa. Pode ser EDPs, aquelas equações funcionais, aquelas equações de Schrodinger, qualquer coisa, assim. Mas eu acho que fica bem mais fácil de visualizar com IDO. Então, dado uma IDO, eu consigo gerar um semigrupo a partir de O. Dado uma IDO do tipo X ponto igual a F de X. Da seguinte forma, então eu dei essa IDO e aí eu pego um ponto no meu espaço de fases. Como é que eu vou ver onde é que ele vai estar daqui a T segundos? Ora, o que eu vou fazer vai ser pegar essa IDO e o meu valor inicial vai ser X zero igual ao ponto dado. E aí se ela, obviamente estou assumindo aqui que ela vai ter uma solução, para ela poder gerar um semigrupo, então se ela tiver essa solução X, T, X zero, daqui a T segundos, esse ponto vai estar quando eu pegar essa solução no T igual a esse instante que eu estou querendo. Então, eu quero saber onde que esse ponto vai estar daqui a 5 segundos, eu resolvo essa IDO e pego a solução em 5 segundos, por exemplo. E esse é um jeito bastante da hora de você estudar IDOs, porque, enfim, você não vai ficar lá resolvendo as coisas de fato. Então, se você tem uma IDO, você quer saber se existe existência e unicidade, você pode falar, bom, será que essa IDO aqui ela está gerando o semigrupo? Existem teorias que te dizem quando que isso acontece, quando isso não acontece. Então, é um jeito de gente de estudar IDO. Ah, bom, está aqui, né? Então, dado essa solução, eu posso definir o semigrupo dado por T, T de X zero, X zero, o parâmetro inicial, vai ser igual àquela solução avaliada em T, no T dado. Então, por exemplo, aqui a gente tem um semigrupo gerado por essa IDO que eu coloquei aqui, eu peguei ela meio aleatoriamente, assim. Deixa eu fazer duas perguntas. Vou fazer uma pergunta. No caso de GDP, você tem vários tipos de exemplos de GDP, como tipo Navistokes, onde você tem onde a solução explode em tempo finito. Né? Tipo, onde tem o caso da solução deixar de existir em tempo finito? Nesses casos, você não consegue estudar do ponto de vista de semigrupos? Não? Em essência. Não sei, tipo... Não, pode ser. Porque você não está definindo semigrupo para todo real positivo? Sim, tu. É, tudo bem. Se for em tempo finito, é verdade. Você tem razão. É, então. Meio que exclui essas dinâmicas, né? Sim, sim. Não, não sei. Talvez tem um jeito de você reescalar, Ah, entende? Tipo... Como se você estivesse fazendo uma... Uma parametrização exponencial, exponencial de menos T, assim. Ah, você diz pegar o intervalo e fazer igual a reta. Exatamente. Fazer igual a reta. Pensar que esse pedaço de intervalo que explode no tempo finito é uma geodésica hiperbólica, entende? Que você parametriza... É, mas eu acho que se você fizer isso, você acaba perdendo o sistema se autônomo. Ah, concordo. A transitividade, né? Eu acho que meio que você tem que sacrificar o autônomo para... É, sim. Uma coisa ou outra, é. Acho que sim. Bom, mas dá para estudar os não autônomos também, né? Mas eu nunca... Exatamente. Dá para estudar não autônomos, é. A pergunta é porque esse tipo de DP aparece em geometria, onde você tem... Aparece muito, é. Explode em tempo finito. Na geometrização de Tustle, fluxo de hit, explode em tempo finito. Exato. Louco. Bom, e... Então aqui eu trouxe esse exemplo que tem esse aplicativo para celular, muito bom, chamado Dynamical System Simulator. E aí eu peguei uma equação que estava lá no banco deles. Você está brincando? É tipo, grátis isso no aplicativo, assim? É o estado? Ele faz essa belezinha para mim? Sim, sim. Bonitão, né? Eu acabei de procurar quando eu vi a outra imagem. Eu fiquei incrédulo. Não, e ele faz o 3D? Faz o 3D também. Porque, tipo, o matemático eu não tenho implementado em 3D. Eu tive que achar... Eu lembro que você mandou um para mim fazer. Eu achei um cara que fez um código, assim, meio clandestino. Lá na Itália, assim, que fez, assim. Impressionado. E ele falou que tem um app, assim. Não, maravilhoso isso. Muito legal isso. Eu vou baixar agora. Tá? Eu tava falando com o microfone mutado. Ah, eu tava vendo, assim. O que que silêncio é isso? Não, eu achei que você tava esperando a gente baixar o aplicativo. Exato. Fiquei com sensação. Nossa. Tava esperando também. Mas pode também. Já baixei, rapaz. Então, eu percebi que você tinha o microfone mutado porque eu te ouvi falando do quarto, mas não tô ouvindo o microfone. Nossa. Isso acontece tanto em tantas reuniões. Mas o que eu tava dizendo é que eu já usei real ele pra pesquisa, assim. O problema é que ele, ele, obviamente, não consegue plotar pra coisas não autônomas, mas quando você tem, tá estudando sistemas não autônomos que são perturbação do autônomo, dá pra dar uma ideia muito boa do que tá acontecendo, assim. Bem massa. Então, é isso. E aqui dá pra ver que, bom, essas soluções, né, elas estão, a evolução de vários pontos dados, elas estão se aglutinando num certo conjunto ali. Tá ficando bonitinho, né, que tem esse formato de oito, assim. E todo mundo já deve ter intuição, né, que o nome desse negócio é atrator. E o que a gente quer, em geral, quando a gente tá estudando sistemas dinâmicos, é estudar a dinâmica assintótica do fenômeno que a gente tá modelando. Então, essa dinâmica assintótica, ela vai tá toda no atrator. E eu vou definir agora, formalmente, né, o que que é um atrator. Bom, então, um atrator global, quando eu falo atrator global, você já assume que eu tô falando de semigrupos, então, para um semigrupo T, ele precisa ter três propriedades, né. Primeiro, ele é compacto, ele é invariante, no sentido de que a evolução dele por semigrupo, pelo semigrupo, é ficar parado, assim. E, além disso, ele atrai subconjuntos limitados de x. Isso significa que, se eu tenho um limitado, em algum momento, esse limitado vai se aproximar de entrar no atrator. Certo? Aqui, nesse limite, eu coloco o disth. Isso é a semidistância de Hausdorff, nem é uma distância, porque ela não é simétrica, mas que a definição dela é essa aqui. Quando eu tô falando de distância entre dois conjuntos, em geral, eu pego inf e inf. Certo? Na semidistância de Hausdorff, eu pego sup e inf. Isso porque, na distância usual, entre dois conjuntos, basta que eles tenham uma interseção pra ela dar zero. Mas, na semidistância de Hausdorff, eu peço que o primeiro entre no segundo pra que ela dar zero. Então, por exemplo, aqui na esquerda, eu tenho dois conjuntos cuja distância é zero, mas a distância de Hausdorff é positiva. E aqui, na outra imagem, mais à direita, eu tenho um exemplo onde a distância de Hausdorff desses dois conjuntos dá zero. Então, é isso, né? Eu quero passar a ideia de que um tá entrando, de fato, no outro pra ser um atrator. Não basta que eles só fiquem... Pode explicar de novo essa última parte? É, eu não... Você sei que vai. Eu tava lendo o início ainda. Tá bom. Então, é só que a terceira propriedade é de que o atrator global precisa atrair subconjuntos limitados de x. Então, eu quero dar uma definição que tenha essa ideia de atração, né? E, pra isso, eu uso uma distância um pouco diferenciada, que, na verdade, nem é uma métrica, né? É a semidistância de Hausdorff, porque ela não é simétrica, que ela é dada da seguinte forma. A semidistância de Hausdorff entre dois conjuntos, ela é sup em um dos conjuntos e inf no outro, né? Das distâncias no outro. Lembra quando a gente tá falando, usualmente, da distância entre dois conjuntos? A gente pega a inf de um, inf do outro e pega as distâncias, né? Entre esses pontos variando. Isso faz com que basta que dois conjuntos tenham uma interseção pra que a distância deles dê zero. E a gente não quer isso. A gente quer passar a ideia de que um atrator global é uma coisa que, tipo, que absorve os conjuntos limitados em algum momento. Então, eu preciso mudar essa definição de distância. Eu preciso usar uma outra distância, né? Então, No desenho, o B é o pequeno, é o preto. É. Vermelho escuro. Isso, isso. É isso, né? É. Ah, ok. Então, aqui, na esquerda, né, eu tenho um exemplo de dois conjuntos que dá zero à distância usual deles, porque eles têm uma interseção. No entanto, a distância de house of deles é uma posição positiva. Certo? Porque se eu pegar o sup de 1, deixa eu ver, o sup do A, por exemplo, então vai dar um ponto mais ou menos por aqui e o inf de B vai dar um ponto mais ou menos por aqui e a distância entre esses dois caras vai ser positiva. No entanto, no outro caso, em que eu tenho, de fato, um dos conjuntos estando dentro do outro, então aí eu realmente tenho uma distância de house of sendo zero. Na verdade, tem um erro aqui que, na verdade, é D-H-B-A, tipo, porque importa a ordem, já que ela não é simétrica. Mas, enfim. É isso. A semidistância de house você pode pensar nesses desenhos, né? Então, ela vai dar zero quando o primeiro está dentro do segundo. E isso que é um atrator global. Compacto, invariante e ele atrai subconjuntos limitados. Bom, agora eu vou fazer um monte de definições, então, se vocês perderem em alguma definição, fala. E se vocês esquecerem de alguma definição, fala também que eu volto. Lembra que eu falei que era para você pensar aquela função, né? Que vai de T na evolução de um ponto X dado como uma curva. Porque parece, enfim, uma curva que começa em zero e vai me dando toda a evolução dela. E aí existe a definição do que é uma solução global. Uma solução global é como se fosse essa curva, só que também para trás. Então, ela de alguma forma simula como que seria o passado de um ponto dado. Dado um ponto, não vai existir só uma solução global que passa por ele em geral. Então, pode ser, enfim, vários passados possíveis assim. Mas, uma solução global, então, ela vai ser uma... Bom, dado um ponto X, né? Uma solução global que passa por X, ela vai ser uma função que ela é contínua, certo? Em zero, ela vai dar o X que eu dei. Para frente, ela vai coincidir com a evolução desse ponto X, mas para trás, ela pode ser outra coisa desde que ela... desde que faça sentido em relação a... a evolução dele no passado, né? Então, desde que... desde que satisfaça essa igualdade aqui. Pega o TT em que se S vai dar que C de T mais S. É fácil ver que um pouco para... que quando eu estou contando, né, os T... Ou, desculpa, o S para sendo maior ou igual do que zero, então, é a mesma coisa do que a evolução de X, assim, para frente. Mas, para trás, pode ser qualquer coisa. Então, pensa na solução global como se fosse isso, né? Como se fosse... uma coisa que ela simula qual que seria o passado de um ponto dado. Bom, é... dá para ver que eu acho que Cm Dinâmicos é o único lugar onde as pessoas gostam muito de QC. Então, a gente disse que uma família de junta de invariantes isolados, que eu denoto por QC maiúsculo, é... ela é uma família, como o nome já diz, é bem intuitivo, na real, né? Então, ela é uma família de conjuntos que são de juntos, que são invariantes, no sentido que eu falei para o Atrator, né? que ele fica parado com a evolução do semigrupo. Só que eles têm uma particularidade que é o seguinte, vai existir uma vizinhança que, primeiro, continua deixando eles de juntos, e, segundo, aonde dentro dessa vizinhança eles são os invariantes maximais. Então, não existe nenhum outro invariante que seja maior do que eles e que ainda esteja dentro dessa... dessa vizinhança. Então, essa família é necessariamente finita? Sim, essa família é finita. Na verdade, para os resultados que eu vou apresentar eu vou usar a definição finita, mas ela também existe... dá para trabalhar com enumeráveis, assim. Para não enumeráveis eu nunca vi, mas para enumeráveis eu já vi um paper sobre. mas eu estou fazendo essas definições para fazer algumas... alguns resultados que são bem interessantes, então eu vou usá-la finita. Enfim, é isso. E agora a gente vai... Volta, 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 volta. Voltei. Tal que esses três retas paralelas e a subconjunta invariante maximal de... Retas paralelas? É, como se chama essa letra aí? É que si? Ah, que si. Que si. Sem maiúsculo. Que si. Que si é subconjunta invariante. Eu também estou assim, meu, reta paralela, o cara. Eu não sei, eu não sei. Está em outra apresentação. Nossa, eu fui muito longe aqui do que a gente se... É... Então, você tem que si e ir é subconjunta invariante maximal. Subconjunta invariante quer dizer que se eu aplicar o t, t nele, ele se mantém. Isso. Maximal com respeito a... Localmente maximal, né? A invariância. Tipo, existe uma vizinhança que continua deixando eles de juntos e que dentro dessa vizinhança ele é o invariante maximal. No sentido que, tipo, dentro dessa vizinhança você não consiga adicionar nem um ponto a mais, nem uma regiãozinha a mais, de forma que ele continue invariante. Variante, exatamente. Ah, só uma duvidazinha. Esses pontos ele pode mudar de conjunto para outro, assim? Não entendi. É, tipo, a sua... O seu... Assumindo, sei lá, por exemplo, o sistema dinâmico discreto. Aham. E ele pode ir de X1 para X2 ou em variante tem que ser em... Eles todos cada um deles é em variante ou o todo é em variante? Não, é cada um deles é em variante. Tá. E sim, o que você falou é a princípio... É por isso que trabalhar com discreto é bem mais difícil, na real, porque se eu tivesse pedido que fosse a união deles em variante, por exemplo, então poderia ter esse problema aí. Ok. Bom. Pode ir. Pode passar? E agora eu vou dizer então o que são semigrupos gradientes, né? Então, semigrupo é uma classe de sistemas dinâmicos e agora eu vou encontrar uma classe dentro dos semigrupos, que são os gradientes. Bom. Então, suponha que eu tenha um semigrupo, que ele tenha um atletor global e ele tenha uma família de variantes isolados que se... finita. Então, a gente diz que esse semigrupo vai ser gradiente em relação a xi, em relação a essa família dada, se vai existir uma função contínua v, que eu vou chamar de função de diapo 9, que tem três propriedades. Essas propriedades são as seguintes. Se eu avalio v num ponto x e vou avaliando na evolução desse ponto, então a v vai ser não crescente. Certo? Então, se eu pego um ponto, aí você imagina lá a curva que descreve a evolução desse ponto. Então, quando eu vou passando v por essa curva, ela sempre é não crescente. Mas mais do que isso, eu quero que, quando eu estou vendo v dentro de um desses invariantes isolados, então eu quero que ela seja constante. E também, eu quero que valha uma espécie de volta. Sempre que a v for constante em uma evolução inteira, eu quero que significa que o ponto inicial dessa evolução esteja dentro de um dos invariantes isolados. Certo? Vou chamar isso de função de liapo 9 e esses semigrupos de gradiente. Então, em essência, esses conjuntos invariantes são a barriga de baixo das funções de liapo 9. Eles são em gráficos assim, você tem a parte de baixo onde ela é constante. a pessoa em física tem potenciais e essas regiões são as regiões estáveis, né? Sim. E é exatamente da física que vem essa definição. Dá para ver que quando você tem uma função que é um potencial de alguma coisa assim, elas são gradientes. Gera um semigrupo gradiente. Então, tem esse nome gradiente porque se eu pegar, por exemplo, a Edeoxys ponto igual a grade X, ela vai ter todas essas propriedades. Enfim, esse é um semigrupo gradiente. Bom, e agora é a última definição. É, última definição. Eu vou dizer o que é uma estrutura homoclínica. Não olhem para essa definição, coloquei aqui por desencargo de consciência, mas uma estrutura homoclínica ela é o seguinte, é quando eu tenho, sei lá, um número finito de variantes isolados e existem soluções globais, lembra quando eu falo de global, então eu estou falando também do passado de uma evolução que forma um ciclo nessas, nessa família, nesses variantes isolados. Então, se eu tenho um ciclo de soluções globais em variantes isolados, eu chamo isso de estrutura homoclínica. Não frita muito nessa definição, assim, porque é isso que quer dizer. Mas, tipo assim, uma solução global pode sair de um, de um, uma região invariante para outra? Sim, sim. Porque meio que você está nadando contra o potencial, né? É, sim, mas olha que isso aqui é no limite, né? Tipo, ela não está exatamente saindo de lá, mas para trás, no limite, ela está indo para um invariante, para frente, no limite, ela está indo para outra. Ah, não, não, não fez sentido. Porque como é que ela pode sair do invariante? Não, ela não está saindo do invariante, ela é tipo, ó, eu dei um ponto, digamos que está aqui sobre essa, onde está a minha setinha aqui, né? Então, estou falando que para frente, tudo bem, Para frente, ela está indo para um invariante do seu lado, e que existe uma função... Ah, tá, 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 eu acho que isso ali é exatamente o que a gente estava vendo no seminário de homologia de Morse, né? Você tem os pontos fixos, né? Os pontos onde a derivada é zero, e aí a derivada, a função, o gradiente, tende em menos infinito para um, e tende em mais infinito para outro. Esses invariantes do lado funcionam como se fossem pontos fixos. É exatamente isso. Exatamente. Eu não entendi nada. Na linguagem de não, esses conjuntos invariantes são alfa e ômega limite. Sim, sim, exatamente. Não, não é a mesma coisa, né, o xi, que são... É, mas a gente diz que o alfa e o ômega limite, né, eles estão dentro do xi. No caso de semigrupo, os gradientes. Tá ótimo. Não, mas, tipo assim, em termos de EDO, assim, isso vai acontecer se eu tenho uma função de LEP9? Isso, não. Ah, deixa eu ver. Isso vai. Em particular, essa parte de vir e ir de invariantes isolados, sim. Mas não vão haver estruturas homoclínicas. No sentido de que não vai haver um ciclo. eu não consigo ver isso. Porque, tipo, porque meio que você está indo, tipo, de uma região de baixo potencial para outra região de baixo potencial e meio que para sair de uma para a outra você tem que nadar contra a corrente, assim. Sim, mas lembra? Lembra que que essa, quando eu estou falando de soluções globais, né, quando eu estou pegando esse, essa evolução para trás, não é bem você sair de lá, né? Tipo, eu estou, sei lá, eu estou, eu estou simulando o que seria um passado daquele negócio, assim, mas não necessariamente é. Eu, bom, eu não preparei para eles. Pensando fisicamente, assim, meio que você está saindo da região de baixo potencial para outra região de baixo potencial, você vai ter que passar por um ponto instável, mas isso, não, isso não faz sentido para isso. Hugo, mas a questão é que fisicamente, esse sistema que você tem, quando você fala de potencial, o seu sistema é gradiente, quando o sistema é gradiente, não pode existir estrutura homoclíntica, exatamente porque o potencial diminui ao longo das órbitas e aí ele não vai poder voltar em ordem. Você está supondo que esse seu sistema é conservativo, rapaz, mas... Ah, então, então, me dá um exemplo de sistema invariante que tem, tipo, regiões invariantes que, tipo, não é, não tem potencial de ler para o novo. Ah, não sei, que não tem, eu só estudo semigrupos gradientes, nunca estudei não gradiente. Mas, tipo, assim, se ele é gradiente, então ele não está em estrutura homoclínica. Não, ele não, eu estou definindo o que é uma estrutura homoclínica, eu não estou falando que ele tem, eu vou falar exatamente que ele não tem, mas se mantém, mas se mantém isso aqui, vai se manter essa parte de cima, ele só não vai ter esse ciclo. Mas ele pode ir de uma região invariante para outra? Pode, e ele vai. É, não, eu deixei isso para o próximo, quando eu for o último tópico lá, né, que eu ia mostrar, de fato, os resultados para uma ideal específica, eu vou mostrar isso, por exemplo, é um exemplo. Mas, mas sempre que for gradiente, isso vai acontecer, inclusive eu vou passar logo para o próximo slide. Tá bom, passo para o próximo slide. Que é dizendo o que acontece, né, quando ele é exigradiente. Então, quando ele é gradiente, em relação a exig, acontecem essas duas coisas aqui. Sempre que eu tenho uma solução global que seja limitada, é, eu não coloquei aqui que a solução global é limitada, mas dá para ver por aqui, né, que ela está chegando no atrator, o atrator é compacto, portanto limitado. Então, sempre vai existir dois invariantes, de tal forma que para frente ela está indo para um, e que para trás está indo para outro. E não há uma estrutura homoclínica, no sentido de que não vai, não vai ter um ciclo, assim. Tudo bem, Hugo? Eu não sei. Você quer que eu prove para você? Não, eu não quero que você prove, eu quero que você faça um desenho. Não, eu não sei fazer pensamentos físicos. Eu não consigo entender. O Graz, você entendeu? Cara, o problema, o problema é que você está supondo sobre o seu sistema uma coisa que ele não tem. O que eu estou supondo errado? você está supondo que ele é conservativo, que ele é gradiente, sei lá, como chamar. Mas ele é gradiente? Não, ele não é. Não, está enunciado. É, eu estou supondo que isso aqui é uma coisa que acontece para semigrupos gradientes. Ah! O Graz tem a mesma dúvida que eu agora. É, não, então é estranho. Falei! Volta uns slides aí. Sim, é estranho. justamente o oposto do que eu estava pensando. Exatamente. Vou ter os slides. Você quer que eu prove? Eu quero muito. Volta uns slides. Eu quero um ninguém que me convença. Não, eu não sei nem escrever aqui, Hugo, não sei nem fazer desenho aqui nessa plataforma de tecnologia. Volta na definição do que é gradiente. Sim, sim, exatamente. Aqui. Você tem uma família de conjuntos variantes. É, eu defino o que é gradiente em relação a uma família de variantes. A uma família, certo. Isso. Aí você tem essa função de diapo 9 que ela decresce. Ela decresce. Ela decresce ao longo das órbitas. Isso. Ela é constante em cada conjunto de variantes. Constante nos invariantes. E, qual é essa última coisa de cá? Se ela é constante em uma órbita inteira, então, essa órbita inteira ela vai estar dentro de um invariante salvado. Ok. É uma espécie de volta. Eu não sei o que é nosso erro. Eu acho que eu entendi o que a gente está entendendo errado. A gente está pensando que o sistema é x ponto igual a v. Há menos gradiente de v. E se isso fosse, isso aí não aconteceria, de fato. Mas o que ele está dizendo não é isso. Ele está dizendo que tem um potencial. E não que o nosso sistema dinâmico, a dinâmica dada pela equação diferencial é dada pelo x ponto igual a menos gradiente. Por esse gradiente. É. Exatamente. O problema é que o que você estava pensando como invariante não é necessariamente de baixo potencial. Não, é tipo assim, ele é potencial no sentido que é uma função que controla o crescimento da função. O conjunto invariante não é necessariamente de potencial baixo. Ele pode ser um variante estável lá. Mas ele é local... Não, não, não. Ele é localmente baixo. Não, não, não é. Ah, ele pode ser instável? Ele pode ser instável? Pode, é isso que eu estou falando. Pode ser instável. Ele é localmente maximal. Ele não é atratou. Não precisa ser atratou. Tá. Mas só precisa ser maximal variante na região dele. É, fica o spoiler de que um deles vai ser atratou. Mas... Não, calma. Um vai ser atratou e o outro não. O outro só vai instrupar. Deixa eu ler os três axiomas, então. O primeiro está dizendo o quê? Que o mapa que, tipo, pega a evolução num ponto não é crescente. Isso. Para ter maior igual que zero para tudo x. X. Ou seja, o potencial ele é, tipo, tem que ser decrescente de certa forma. Ele vai caindo, assim, com o tempo. Tá indo para o baixo energia, tá. O jeito que eu penso nisso aí é, tipo, é como se você tivesse um sistema com potencial mesmo. Só que, em vez de ter pontos fixos agora, você tem todo um conjunto que é invariante. Mas você continua com as coisas do... Eu entendi. ...que variam entre um invariante e outro e o potencial vai diminuindo ao longo dessas linhas de campo. Não, mas eu entendi a minha confusão, né? A minha confusão era que, tipo, por invariantes isoladas eu estava pensando regiões de baixo potencial. Mas, de fato, pode ser, tipo, regiões instáveis também. Onde eu dou um piparote e ela desestabiliza. É, isso. Ok. Ok. Agora eu estou convencido. Tá. Tá bom. Ok. E é isso, né? A gente pensa primeiro em pontos, né? Vocês estão pensando em pontos e, na real, quando você criou esse conceito de sistemas dinâmicos gradientes, esses que se em geral são pontos, assim, mas dá para generalizar para ser um invariante isolado qualquer. Bom, então, lembra o que é uma estrutura homoclínica, né? É uma... É um conjunto de invariantes isolados e de soluções globais que formam um ciclo. E aí, eu sei que o sistema de grupos gradientes eles têm as seguintes propriedades, né? Sempre que eu tenho um ponto, então, para frente está indo para um invariante isolado, para trás saindo para outro e eles não formam esse ciclo. Bom, é fácil ver que eles não formam esse ciclo por causa da monotonicidade de ver. Enfim, ela teria que vir caindo, caindo, caindo aí caindo, caindo, caindo e voltou. Então, enfim, não dá para fazer isso. Enfim, é isso. É o que o pessoal chama de moto perpétuo. Eu só entendo físico, eu não entendo. Nossa, que câncer, hein, mano? Eu demorei, assim, eu estudei essas coisas, sei lá, por uns três anos e aí, depois de uns três anos, eu vi a minha primeira EDO. Então, eu tenho muita dificuldade de mandar um exemplo, assim, por exemplo, porque eu costumo ver a parte mais abstrata mesmo. Bom, então, então, por exemplo, isso aqui seria um comportamento de um semigrupo gradiente, né, que eu tenho indo e voltando de invariantes isolados, mas eu não tenho um ciclo. É o que diz o G2. E o G1 está me dizendo que eu não vou ter uma coisa, uma solução que faz, que tenha esse comportamento aqui, né, que sai de um invariante isolado e fica rodando, rodando, rodando e não chega em outro, assim, por exemplo. Então, isso não acontece. Certo. Isso já é um entendimento bastante fino de como que funcionam esses atratores. O A aí, ele é o quê? O A é um atrator global? Que A. Ah, esse A. É. Esse A é um atrator global. Então, você está pegando uma solução que é solução global dentro do atrator global. É, é porque todas as soluções globais que são limitadas, elas estão dentro do atrator. Já. Ah, sim, claro. Faz sentido. É porque elas são invariantes. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Então, eu poderia ter pegado num espaço de fase X e dizer que ela é limitada. Daria no mesmo, assim. Sim. Certo. E aí, tem mais uma coisa que a gente consegue saber sobre como que funciona esse atrator. Para isso, eu preciso, então, do conceito do que é um conjunto estável de um invariante isolado. É um conjunto estável, instável, eles são os pontos que vieram de um invariante isolado. Naquele sentido de que existe uma solução global por ele que converge para trás para esse invariante isolado. Então, são pontos que, de alguma forma, que eu já formalizei antes, mas que vêm de invariantes isolados. Eu chamo isso de conjunto instável de invariante isolado. Então, sempre que eu tenho um atrator de um semigrupo gradiente, eu consigo dizer cravado com o que ele é. Que é assim. Então, se eu tenho um semigrupo gradiente com respeito a uma família de junta de invariantes isolados que possuem um atrator, então, esse atrator ele vai ser exatamente a união das variedades dos conjuntos instáveis desses invariantes isolados. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo do que seria um atrator desse. Ele está todo coloridinho assim, foi porque eu usei para outra apresentação onde fazia sentido eu fazer de colorido, mas nenhum desses cores diferentes representa alguma coisa nesse nosso contexto. Mas, nesse caso, aqui os invariantes isolados eles são esses pontos, E1, 2, 3, 4 e 5. Então, esses pontos eles fazem parte do atrator e também tem essas soluções que vêm desses invariantes isolados. Certo? Então, é isso. O atrator, ele é assim. São esses invariantes isolados e as soluções que vêm deles. Tem esse desenho bonito aí. Então, bom, a gente explicitou exatamente como que é esses semigrupos, como que é o atrator desses semigrupos. E, por último, eu queria colocar um último fato sobre semigrupos gradientes, que é esse teorema imenso aí, mas, enfim, de novo, é só por desencargo de inconsciência eu vou dizer para vocês o que ele está dizendo. Que, assim, uma coisa bem importante quando você está estudando coisas que são aplicáveis na vida real é você estar... Não, calma, calma. Volta no slide anterior. Ah. Você está falando que o A, a região, a região... O atrator global. Ele é formado... Ah, ok. Eu concordo, eu concordo. Tudo bem? Eu concordo. Não, maravilha, maravilha. Tá bom. Então, o que eu quero dizer aqui é que, enfim, que a gente consegue saber muito bem como que são esses atratores. E, bom, voltando, né, uma coisa que é bem importante quando você está lidando com teorias que são extremamente aplicáveis como o sistema dinâmico é você estudar a teoria de perturbação. Porque... Porque é isso, você está fazendo ali uma teoria que no papel é tudo certinho, assim, e quando você vai colocar na prática você não vai conseguir reproduzir aquilo ali cravado. Então, você precisa que a sua teoria ela seja... Ela suporte... perturbações sem quebrar. Então, sei lá, se eu estou fazendo um projeto de um avião e quando eu vou fazer de fato o avião e uma das asas está um milímetro menor do que no projeto, eu espero que o avião continue não caindo. Então, é importante a gente saber quando estruturas são estáveis ou não por perturbação. E como que a gente diz, né, o que é uma coisa estável ou não por perturbação? Em geral, é assim. Você pega, por exemplo, então, suponha que você tem um sistema dinâmico que seja gradiente. Eu quero saber se quando eu mexo ele um pouquinho, ele vai continuar gradiente. O que significa mexer ele um pouquinho? Pode ser, se eu estou vindo de uma EDO, né, eu estou adicionando ali um termo muito pequeno, sabe, sei lá, x elevado ao cubo, por exemplo. E aí, quando x é pequeno, né, isso vai ser uma perturbação bem pequena. Então, vai ser alguma coisa desse tipo. E aí, como que eu formalizo esse negócio de perturbação? Eu pego, então, o meu semigrupo gradiente e eu pego um monte de semigrupo convergindo para ele. O que eu quero mostrar é que, conforme esses semigrupos vão ficando mais perto do primeiro, né, do que eu estou estudando, de fato, ele se torna um gradiente. Então, dado que o meu T0 é gradiente, eu tenho uma sequência de semigrupos convergindo para ele, eu quero mostrar que existe um eta zero, de tal forma que entre zero e esse eta zero todo mundo é gradiente. E essas propriedades 1, 2 e 3 é só, tipo, para que essa convergência seja bem razoável, assim, que, de fato, emite o meu limite, assim, então, você pode ignorar ela. E, bom, e são, semigrupos gradientes são estáveis por perturbação, esse é um resultado do Nolasco, né, do meu orientador, e que é bem importante, e ele vem da seguinte forma, o jeito que ele provou foi assim, eu tenho esse teorema aqui, né, que diz como que funciona um semigrupo gradiente, e aí, só que, enfim, semigrupo gradiente implica em G1 e G2, o que ele fez? Ele falou, ah, eu vou chamar os semigrupos que obedecem G1 e G2 de dinamicamente gradiente, e aí ele conseguiu mostrar que os semigrupos dinamicamente gradiente são estáveis por perturbação, e aí depois veio o Edinho e provou que, na verdade, vale a volta, que se eu tenho G1 e G2, é suficiente para eu dizer que eles são gradientes, de existir uma, no sentido de existir uma função de IAPO9 que, enfim, tenha aquelas propriedades, então, juntando esses dois resultados, né, eu tenho que os semigrupos gradientes, eles são, eles são estáveis por perturbação, e... É bem interessante essa caracterização do Edinho, assim. Sim, sim, muito bom mesmo. Sim, é muito legal, é. É. Porque, tipo, é uma condição quase topológica, né, de nos assuntos e implicar a existência de uma função de IAPO9. É. Por isso que chama dinamicamente gradiente, você pega todas as propriedades dinâmicas dos gradientes e define aquilo ali como sendo uma outra classe e depois você mostra que, na verdade, é a mesma coisa. É bem interessante mesmo. Inclusive, fica aí o convite, não, vou dar o grupo, o mini curso no curso de inverno, né, daqui do ICMC, e aí eu vou provar isso aí. Show. depois eu pergunto, eu ia perguntar se o curso ia ser sobre isso, sistemas dinâmicos, nesse approach. É, sim, só que eu vou falar só de semigrupos. Eu não vou falar de, enfim, de teoria não autônoma, né. Ah, enfim, tem muita coisa interessante para fazer aí, tem, tipo, dá para você estudar a teoria de dimensões, então você calcular qual que é a dimensão desses caras, desses atratores, dá para você estudar que quando você está num espaço de banner de dimensão infinita, por exemplo, em geral, existem teoremas, o teorema de Manier, por exemplo, que diz que esses atratores, eles têm dimensão fractal que é finita. Que, enfim, dimensão fractal é um conceito de dimensão para coisas mais gerais, assim. Enfim, tem uma teoria muito interessante sobre isso, enfim, é sobre ela que eu vou falar no minicurso. Não, muito interessante. Enfim, é isso. Então, isso é o que eu queria falar sobre semigrupos. Então, de novo, a ideia do seminário não era falar sobre semigrupos, enfim, esse não era o ponto, é só para tentar passar a ideia de que a gente conhece muito bem semigrupos, a gente consegue entender a estrutura fina dos semigrupos e a gente consegue dar esses resultados de perturbação que também são bem importantes, enfim, consegue fazer muita coisa sobre isso. Aí, agora, eu vou começar a falar um pouco sobre teoria não autônoma, que eu não vou terminar hoje, mas eu quero passar a ideia do porquê, o que muda quando eu vou para teoria não autônoma. Então, bom, lembra que inicialmente eu falei que a gente consegue gerar semigrupos através de EDOs do tipo x ponto igual a f de x. Só que isso não acontece quando eu pego uma EDO do tipo x ponto igual a f de x t. Então, por exemplo, aqui eu estou englobando uma EDO tipo, sei lá, x ponto igual a i elevado a x. Enquanto que aqui eu estou pensando em x ponto igual a i elevado a x vezes t, por exemplo. Então, quando o meu campo de vetores está defendendo também de t. Nesse caso, em que eu tenho uma EDO desse tipo, em que o campo de vetores depende de t também, a gente consegue gerar um processo de evolução, um sistema dinâmico não autônomo, de uma forma completamente análoga como a gente fez com semigrupos. Então, enfim, se eu tenho que dar um instante inicial, s, eu dou o meu ponto inicial do PVI, x, s, e monto esse PVI aqui. E suponho que ele tenha uma solução. Então, eu consigo definir um processo de evolução da forma que parece razoável. Então, dado um ponto x, s, eu quero saber onde ele vai estar no tempo t, e eu estou dizendo que atualmente ele está no tempo s. Então, eu vou lá, monto meu PVI, onde o instante inicial é s, o ponto inicial é x, s, e aí, eu ganho essa solução e vejo quanto que é essa solução no ponto t, no instante t. Então, é isso, é só uma forma de você generalizar aquele conceito que a gente tinha para semigrupos. Então, aqui, a gente tem uma mudança primordial, porque antes você só tinha um campo vetorial que conduzia essas soluções. Antes, você tinha x ponto igual a f de x. Então, não importa o tempo que eu estou, eu tenho um único campo vetorial. agora, eu tenho infinitos campos vetoriais, um para cada instante, porque para cada t, o campo vetorial que vai conduzir essas soluções é f ponto, onde eu vou colocar o x aqui, t. Então, eu passei o tempo, mudou completamente esse campo vetorial. E aí, vira uma zona, porque é difícil até você dizer quando você tem pontos de equilíbrio, por exemplo, porque pode ser que em um campo vetorial ele esteja parado ali, a derivada dele seja zero, mas quando você muda o campo vetorial ele se mexe, e aí você fica triste. Então, a órbita descrita por uma solução para tempos entre o tempo inicial s e o tempo final s mais tal, ele vai depender de todos os campos vetoriais f t ponto para todo o t entre esse tempo inicial e o tempo final. Dessa forma, ele vai depender, então, do instante inicial e do tempo transcorrido, ao contrário de um semigrupo, que só depende desse tempo transcorrido tal. Certo? Então, quando você está falando disso, conceitos como invariância, eles precisam ser enfraquecidos, porque em geral você não vai ter um conjunto A que vai ser fixado por esse processo de evolução. Então, você pode até manter o seu conceito de invariância, mas ele não vai servir para nada, porque, enfim, nada vai ser invariante. Então, agora vem, então, o desafio de a gente redefinir todas aquelas coisas que a gente tinha definido para semigrupos e para que essa definição, no caso específico de semigrupos, ainda se mantenha. Então, a gente vai começar, por exemplo, definindo o que é a invariância de uma família de conjuntos. agora a gente vai falar, então, de variância de família de conjuntos e não mais de conjuntos. Da seguinte forma, se eu tenho uma família, digamos, A, T, ela vai ser invariante sob a ação do processo de evolução se, quando eu tenho a S e aí eu evoluo de S até T, vai dar a T. Isso, para mim, agora, é ser invariante. Então, de novo, agora eu defino a invariância para uma família de conjuntos e não exatamente para um conjunto. É claro que, no caso especial, em que eu estou falando de semigrupos, é só eu pegar essa família inteira como sendo constante igual a um conjunto. Vai dar a mesma coisa. Mas, essa é um jeito de generalizar o processo de evolução. Então, agora que a gente definiu o que é invariância, a gente precisa definir o que é um atrator para um processo de evolução. Então, aqui eu peguei uma coisa que o meu orientador escreveu, que é assim, idealmente, o atrator de um sistema dinâmico dado deveria ser um objeto que contém toda ou parte significativa da dinâmica assintótica dos modelos associados ao sistema dinâmico. Sua teoria deveria nos levar ao entendimento razoável do comportamento assintótico do modelo associado, incluindo a localização do atrator, a taxa com a qual ele atrai no espaço de fases e a sua dimensão ou complexidade. Adorei a citação do patrão. E é isso, né? Então, meio que você pega qual que é a heurística de um atrator e aí depois você vai procurar uma definição que se encaixa nessa heurística. Por quê? Se você pegar a definição anterior de ser um negócio compacto que atrai e que seja invariante, você não vai achar nada. Tipo, beleza, você pode manter a definição, faz sentido você manter a definição, mas ela não vai servir para nada. E matemática é assim, né? Você quer uma coisa e você vai construindo os objetos para que aquilo dê certo. Então, é um negócio bem interessante ver como que esse processo é feito. Bom, e já já eu vou definir, né? O atrator para um processo de evolução. Mas aqui eu queria voltar para aquilo que eu tinha falado, que era o seguinte, no caso... Rapidinho, rapidinho. O A lá antigamente e os AS, eles têm que ser compactos? Desculpa, o A... Os conjuntos invariantes, A e AS, eles têm que ser compactos? É, para eu definir atrator, sim. Mas aqui eu estou definindo a invariança para... Não para um atrator, sabe? Para um conjunto em geral, então não precisa ser compacto, por exemplo. Ah, mas o atrator tem que ser compacto? Sim, eu vou definir isso. Ah, ok, ok. Tá. Então, agora eu queria voltar para aquilo que eu tinha falado, que era... Lembra que quando a gente tinha um semigrupo, tanto faz, como ele era definido dessa forma aqui, tanto faz se eu pego o T indo para infinito ou o S indo para menos infinito. Por quê? De todas essas... Porque de um jeito ou de outro, eu ia ter que essa diferença ia para infinito. No entanto, isso não acontece sempre. No caso autônomo, por exemplo, isso em geral, a dinâmica de um não tem absolutamente nada a ver com a dinâmica de outro, quando eu pego o T para infinito ou S para menos infinito. Quando eu estou procurando o comportamento assintótico que se dá quando o T vai para infinito, eu chamo isso de dinâmica forwards. E quando eu pego o S indo para menos infinito, eu chamo de dinâmica pullback. E uma coisa é a seguinte, em vários exemplos muito simples de ADOs, você vê que a dinâmica forwards não te diz absolutamente nada. E a dinâmica pullback é que de fato dá alguns resultados interessantes. então eu vou começar a falar aqui sobre a dinâmica pullback e tanto que o atrator que eu vou definir é o atrator pullback. Então, para motivar as definições que eu vou fazer de atração, eu peguei um exemplo aqui e eu demorei muito para fazer esse exemplo para entender ele também, porque, enfim, faz muito tempo que eu não resolvi o meu ADO. E... então considera aqui esse PVI, certo? Ele é x ponto igual a t, é, desculpa, x ponto de t igual a menos alfa x mais um fatorzinho t aqui. Então, se eu não tivesse esse fatorzinho mais t, ele seria um semigrupo, mas como eu coloquei que o campo vetorial vai depender de t, ele virou um processo de evolução. e a solução dessa ADO aqui vai ser essa aqui embaixo, que, obviamente, eu não fiz essa conta, mas eu acredito que é ela, assim, porque, enfim, a internet. Então, nota que, nesse caso, todas as soluções desse problema, ela vai tender para infinito quando t vai para infinito. Então, quando eu vejo a dinâmica forwards, porque, porque se t vai para infinito, né, esse termo aqui vai sumir, isso aqui vai para zero, isso aqui vai se manter, e, enfim, aí vai ter esse termo aqui, t sobre alfa. Quando t vai para infinito, essa norma aqui inteira, ela vai para infinito. Então, com isso, a gente teria que todas as soluções seriam ilimitadas. E aí, enfim, nada acontece, então, não me disse nada sobre esse, o comportamento desse problema. Mas a gente tem que esse termo aqui, né, menos alfa x, ele está dizendo que existe uma dissipação no sistema. E, então, intuitivamente, você sabe que essas soluções estão se aglutinando em algum lugar. Então, dá para ver que, sei lá, talvez exista uma outra abordagem que seja melhor para a gente estudar o que é esse PVI, não usar a mesma coisa que a gente tinha para semigrupos, né, que é, você pega a solução, você vê para onde está indo para infinito, quando t vai para infinito, e vê se está se aglutinando, assim, em um conjunto compacto. Enfim, isso não acontece aqui. mas a gente pode, então, fazer uma espécie de, pode parecer um truque a princípio, que é o seguinte, eu vou pegar duas soluções diferentes desse PVI, ou seja, duas soluções que estão relacionadas a dois pontos iniciais diferentes, então, eu vou chamar a primeira de y1 e a segunda de y2, que vão ser soluções referentes aos valores iniciais x1 e x2. Quando eu sobretraio uma da outra, eu tenho isso aqui. E, bom, se eu pego o t para infinito ou o s para menos infinito, a gente vê que isso aqui vai para zero, isso significa que as soluções, elas estão convergindo uma para outra, elas se aproximam de forma assintótica, uniforme sobre limitado, se diga-se de passagem. Então, elas estão indo para essa solução aqui, elas estão se aproximando dessa solução aqui, que é yt igual a t sobre α menos 1 sobre α². Certo? Porque, porque é isso, se eu pego o t para infinito, desculpa, se eu pego o s para menos infinito, isso aqui vai para zero e vai sobrar só isso aqui. Então, essa aqui é a solução da qual eles estão se aproximando. então, nota como que a dinâmica pullback é bem interessante assim, nesse caso. Então, o que a gente vai fazer? Ah, vamos definir essa família aqui, a t, que ela vai ser dada por a t igual a a essa família, desculpa, a essa solução no tempo t. Então, essa família de conjuntos vai ter com que cada um desses conjuntos seja, na verdade, um ponto. Porque dado um t, isso aqui vai ser um número, assim, se eu estiver mexendo em r, por exemplo. Isso aqui vai ser um número. Essa família aqui, ela vai ser invariante, isso eu verifiquei, e de alguma forma, você está vendo que ela é um atrator pullback para o problema. Porque, porque, enfim, quando eu pego o S para menos infinito, as soluções estão se aproximando desse ponto, e esse ponto, agora, enfim, é isso, você tinha antes soluções que iam para o nada, e agora você vê que pelo comportamento pullback, na verdade, elas estão indo para um ponto. Enfim, então, é isso, a gente vai meio que definir o que é um atrator pullback para que essas coisas façam sentido, né? Então, bom, primeiro, o que significa? Eu não senti muita diferença do pullback para o push forward, porque, tipo, em essência, se eu trocasse alfa por menos alfa, o cara que seria estável não seria o push forward. Mas é que se você trocasse alfa por menos alfa, isso aqui deixaria de ser dissipativo, né? Ia ser alfa x. Então, daria uma mudança bem razoável no problema. Ah, o que é dissipativo? Desculpa. Ah, é quando você tem, pega a equação que é só isso, né? Sem o t. Então, vai ficar um termo e elevado a menos alfa ali, né? Que você sabe que esse termo, em geral, está fazendo com que aquele termo vá para zero, assim. Tipo, que ele pare de importar. Isso é a ideia de um termo dissipativo. certo, 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 certo. Então, é que se aqui fosse alfa, por exemplo, podia ser beleza, tudo isso, não para infinito, mas pode ser que seja isso mesmo. É meio que, tipo assim, o dissipativo, ele vai ser, você meio que, pega, meio que uma, não perturbação, mas tipo assim, uma versão não autônoma dele, né? Você tira a perturbação e vê o comportamento e, tipo, meio que quando você joga para o não autônomo, vai tentar imitar esse comportamento. É, exatamente isso. Tá, entendi, entendi. Bom, então agora a gente vai definir o que que significa uma atração pullback, né? Então, é assim, eu tenho lá, no processo de evolução, e eu tenho dois conjuntos, A e B. Então, a gente diz que A atrai pullback no tempo T, se acontece que a distância de Hausdorff vai para zero, quando S vai para menos infinito. Então, veja bem, aqui o T, ele está fixo, certo? Então, ele atrai pullback no tempo T. Então, eu fixo o T, puxo S para menos infinito, e aí, se isso estiver entrando, né, no A, então significa que o A atrai pullback B, por exemplo. Então, o lance é, sei lá, imagina que eu estou um conjunto A, eu quero mostrar que ele atrai pullback no tempo 5, por exemplo, C T igual a 5. Então, eu falo, bom, vamos ver, eu vou evoluir o B de zero até 5. Hum, ficou um pouco perto de A, mas ainda não entrou. Agora, eu vou evoluir ele do tempo menos 5 até 5. Hum, está ficando bom. E aí, você vai, então, pegando cada vez mais do passado e vai ver que ele vai entrando no A. Então, cada vez que você considera essa evolução vindo de um tempo anterior, ela vai entrando no A. Então, é isso que é uma atração pullback. Então, agora, por fim, acho que esse é o último slide, eu vou definir o que é um atrator pullback. Então, se eu tenho uma família indexada por T aqui, ela vai ser um atrator pullback de um processo de evolução se tiver quatro coisas. primeiro, eu peço que cada um desses elementos seja compacto, não ele... Então, eu peço que cada um seja um compacto. No exemplo anterior, como cada um era um ponto, eles eram compactos. Eu peço que essa família seja invariante, e ela é invariante no sentido de processo de evolução. Eu peço que ela atrai pullback, conjuntos limitados. Então, para cada T, por isso que eu peço para ser uma família também, então, para cada T, o A de T vai atrair pullback. E, por fim, eu peço que essa seja minimal em relação a atrair pullback. Então, ela é a família de fechados, minimal, que atrai pullback conjuntos limitados. Essa última propriedade aqui, ela é só para dar unicidade. Ela serve para isso. Mas a que tem a ideia mesmo são essas três iniciais aqui. Então, bom, é isso que ela tratou pullback, é assim que a gente estuda qual que são as EDOs, por exemplo, não autônomas. E eu vou falar bem pouco sobre isso, porque eu só queria passar essa ideia de que é muito difícil. De que você precisa redefinir vários termos e que eles ficam bem complicados. Tem como você estudar esses elementos, esses animais, mas é bastante difícil. E seria muito bom se a gente conseguisse recuperar toda a facilidade que a gente tinha para lidar com sistemas dinâmicos autônomos. Porque os sistemas dinâmicos não autônomos a gente não consegue nem ver. Porque, enfim, a gente não consegue imaginar infinitos campos de vetores. A gente não consegue plotar lá naquele aplicativo que eu falei. Então, é bem difícil mesmo. E aí, o que eu vou fazer, então, no próximo seminário é mostrar uma abordagem dos problemas não autônomos que faz o seguinte, ela insere uma série de objetos novos e quando você combina todos esses objetos, você consegue gerar um semigrupo a partir de um processo de evolução. E aí, enfim, é só correr para a braça, né? E esses semigrupos que são gerados por adição desses objetos novos em processo de evolução são chamados semigrupos e skill product. E, enfim, vai ser isso que eu vou explicar. Então, eu acho que se ninguém tiver dúvida, é isso. Bom, agradeceu, Luciano. Obrigado, Luciano. Valeu. Pessoal, temos mais perguntas, comentários, dúvidas? Eu tenho a curiosidade de entender... É que você deu um exemplo, né? De atrator não autônomo. Uhum. É. Sim. Mas, assim, esse foi um exemplo que eu consegui pensar. Existem problemas... Existem exemplos... Eu queria ter uma intuição física disso, e eu não consigo, assim. Isso aí eu não posso te ajudar, não. Não, ok. Mas, existem problemas, assim, PVIs que são bem mais problemáticos, no sentido de que quando você vê pullback, ele dá alguma coisa, e quando você vê, tipo, a dinâmica forest dele, né? Quando eu vejo o T indo para infinito, dá um negócio bizarro, assim, que não tem absolutamente nada a ver, você não encontra atrator nenhum. Enfim, é... É bem da hora esse negócio de que a dinâmica pullback te dá bastante coisa. Mas eu não sei qual que é a... qual que é a intuição física dos problemas, assim. Sim, sim. Não, maravilha. Não, legal, legal. Bom, é isso. Então, espero vocês em algum momento. Quando que é, Hugo? O próximo? É, sexta que vem. Tá bom. Bom, eu gostei muito do jeito que você definiu dinâmica, assim, no começo. Esse jeito, tipo, de pares, de pontos e tal. Isso é, tipo, bastante interessante, essa visão, assim. É uma coisa que eu nunca tinha pensado. Porque eu dei uma estudada em semi-grupos algumas vezes na vida, assim, e era meio que sempre o approach, sabe? Tipo, sempre tinha invariança no tempo e nunca se estudava sistemas não autônomos, assim. É bem interessante essa perspectiva. É, eu acho que a galera que estuda semi-dinâmicos em geral, né, que não é da área, de fato, em geral, vê semi-grupos, enfim, porque é pra resolver EDO, EDP, é o que tem aí, né? Mas é isso, tipo, existe uma teoria bastante abstrata sobre isso e é bem interessante. Hugo? Oi? A FLOR é pra sistemas não autônomos. Como assim? Você vai considerar famílias de hamiltonianos. Ah, sim. Não, justo, justo, justo. Hamiltonianos valiam com o tempo. Então... Não, ok. Pra sistema, quando é autônomo, o caso é quase trivial. Se reduz a morse, na verdade. pra provar aquele resultado lá do Edinho, né, que eu falei, de caracterizar os gradientes pelas suas propriedades dinâmicas, é uma teoria de morse brabo, assim. É, tem cara mesmo. Tem cara disso aí, tem de morse mesmo. Não, legal. nenhuma pergunta. Bom, vamos agradecer o João Luciano, pessoal. Luciano, muito obrigado. Foi excelente a sua apresentação. Sabe que esses seminários, pra mim, assim, tem uma coisa legal, é ver vocês, jovens, assim, já cientistas formados, pesquisando, sabendo matemática de alto nível. Putz, pra mim é muito legal. Muito legal mesmo. Fico bem feliz. Parabéns, cara. Obrigado. É muito bacana o seu trabalho e o assunto é muito legal, cara, muito legal. E eu vejo que você já tem uma visão, assim, de profissional no negócio, entende? Você já consegue explicar o que é um negócio numa perspectiva bem profissional. Muito legal, parabéns. Eu tenho que dizer que eu tenho esse mesmo orgulho que eu deu a crostopologia pro Luciano. Ah, sim, viu, rapaz? Você tá ficando bem como eu. Minhas crianças cresceram já. Um seminário, além das minhas crianças, tem suas crianças, já, viu? Sim, coisa. Nossa, e você quer... Você é vovô agora. Vovô. Você quer ver um negócio que vai ficar... Nossa, você vai curtir muito, mas eu queria muito fazer um seminário sobre isso, mas eu não tenho acúmulo sobre ainda, que é você estudar semigrupos pra problemas de consciência, assim. Porque você começa a pensar os atratores como sendo, do ponto de vista puramente informacional, como sendo coisas que contêm informação ali. e aí você monta sistemas dinâmicos com processos neurológicos e tenta caracterizar através da dimensão fractal desse atrator qual que é o nível de consciência de alguém. Caramba! Então, no sentido, se o cara tá em coma, se ele tá morto, se ele tá vivo. Caramba! Que legal, cara! É tipo, muito! Mas quem faz isso aí? Tem uma galera que faz isso aí? Os alunos do Tiago estudam umas coisas de rede neurais, assim, sistemas dinâmicos aplicados a rede neurais e tal, e tem umas viagens nesse nível, assim, de teoria de farmácia. Caramba! Que legal, cara! É, então, tipo, o cara com quem eu tô começando a, tentando estudar agora, é um cara lá na Espanha, que ele estuda exatamente isso. Então, eles têm, tipo, uma força-tarefa lá na Espanha, tipo, na Europa, e tem algumas pessoas também nos Estados Unidos, que eles tentam matematizar uma teoria, que chama Teoria da Informação Indegrada, de um italiano que chama Totone, que a princípio era um negócio bastante biológico e psíquico, enfim, neurológico, assim. E aí, eles estão vindo com um aprocho matemático e, assim, tá surgindo umas coisas muito da hora. Tipo, eu vi um paper que eles publicaram recentemente, que eles conseguiram mapear, através da análise dessas estruturas, né, dos neurônios, enfim, quando que uma pessoa tá dormindo ou não. Então, por mais que a gente tenha várias formas de fazer isso hoje em dia, né, mas você conseguir por esse aprocho Não, mas, meu, você tem quase uma definição matemática do que é dormir, num certo sentido, né? É, exatamente. É uma certa dimensão pra que tal menor que tanto, assim, valeu. É isso. Não, mas, veja, eu sempre tive um pouco essa ideia, cara, de que esse é o momento em que a matemática vai começar a entrar nos lugares que, onde ela tinha pouca penetração até então, tipo isso aí, biologia, ciências sociais, sabe? E vai mudar a cara dessas coisas como a gente viu acontecer com o que hoje são as ciências exatas, num certo sentido. Eu acho que essa mistura vai ser muito frutífera, cara, porque a gente começa a ter a tecnologia pra conseguir chegar perto da complexidade que esses sistemas têm, entende? Porque na matemática mesmo a gente estuda coisas que são muito atômicas em comparação com biologia, com, né? É meio que essa evolução da matemática com computação, né? Cresceu muito nas últimas. É, é. Você consegue tratar grande quantidade de dados. Isso realmente já tá acontecendo, né? Que a galera já consegue aplicar essa tecnologia em sistemas que têm esse grau de complexidade, porque é um negócio absurdo, né? Assim, a visão tradicional de separar em pedacinhos e tal pra estudar não funciona quando você quer estudar cérebro, quando você quer estudar não tem jeito, né? Sim. E essa galera tá recebendo um financiamento absurdo, absurdo. Pode se imaginar, cara. E a ponto de que eles já têm, por exemplo, eles têm uma rede de hospitais na Itália que ela é especialista em tratar pessoas em estado degenerativo, assim, onde eles estão fazendo de fato as pesquisas, estão aplicando de fato, estão fazendo o uso hospitalar já de toda essa teoria. E isso é bem fantástico, cara. Isso é fantástico. Você tem interesse em seguir nessa direção? Sim, sim. Inclusive, eu submeti um projeto pro CNPq de doutorado no exterior pra estudar isso. Perfeito, cara. É que, na verdade, eu consegui uma vez por um financiamento da universidade mesmo, mas aí, enfim, burocracia, eu esqueci de mandar um documento e perdi. Mas, enfim, pandemia, então, foi até bom, porque senão eu teria na Espanha sofrendo. Agora eu estou no Brasil sofrendo. mas eu conversei várias vezes com esse cara, assim, eu almocei com ele um dia e ele estava me contando que é muito massa, assim, você vê um paper dele, você vê que é um matemático, um psiquiatra, um filósofo, parece uma piada, assim, sabe? E aí, ele fala que os encontros dele são maravilhosos, assim, cada um traz um ponto de vista bem diferente e eles conseguem avançar muito rápido com isso, assim. Então, é muito legal. É muito legal. Isso aí é uma teoria muito boa, muito boa mesmo. Que feliz. Que feliz. Espero que, putz, espero que dê certo. Sim, também. Então, fica aí, próximo seminário, sexta-feira. Legal. Bom, Hugo, propagandas, propagandas. Quarta-feira, o Irá continua com o quarto seminário de... Então, quarta-feira, quarto seminário de Flora, as quatro. E sexta-feira, e sexta-feira, o Luciano continua. Beleza, perfeito. Maravilha. Maravilha, pessoal. Então, até quatro. Depois o Luciano vai falar sobre o trabalho dele com o cérebro e como curar doenças degenerativas. Entenderam. Esse é o terceiro seminário. Eu posso fazer um negócio extremamente superficial. Vocês me perguntaram, eu não vou saber responder, mas eu tenho um projeto. Eu aceito. Mas eu aceito também. Eu tenho um projeto que eles submeteram, assim, na íntegra. então eu posso... Não, eu aceito. Eu gostaria de ver, assim, onde que... Mesmo que seja mais ou menos e tal, como que são os links e tal. Seria interessante, cara. Pode aprender junto, então. É, exatamente. Eu posso ver isso por favor, então. Perfeito. Tá bom, pessoal, então obrigado. Muito legal, pessoal. Falou. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Até aí. Tchau.